Hoje estamos em mais um guerra galera, sim mano, as guerras nunca pagam, infelizmente, não, zoeira, beleza Estamos em mais um guerra e é um guerra de slime galera, eu tenho várias raças pra gente escolher como slime, orc, lizard man, globin e humano Cara, eu vou escolher humano porque ninguém dá valor pra humano e eu vou ser o super humano, tá ligado? E olha aqui, eu acho que eu já vim com uma transformação, então toma tá? É o super humano galera, sim eu vou ser o super humano, eu acho que vai ser mais fácil assim de início e etc Até porque eu já tenho uma habilidade especial e bom, vamos começar o guerra da melhor forma, tá ligado? Slime é um anime legal, um anime que eu já assisti até que algumas vezes, tá ligado? E bom, deixa eu devolver aqui pra ele, devolvi, 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 beleza Os caras roubando aqui tudo, velho Não é roubar, peraí, é pegar, é diferente Tadinho do Lost mano, os caras já estão roubando aqui tudo, mas é isso Ele é slime, cara, tá bom, bom pra ele, tá ligado? Bom pra ele, aqui já tem um globin Bom, eu não sei o que o Lost é E é isso, velho Não, 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 não Beleza, é isso, é isso galera, é isso, é isso Beleza, vamos abrir pra ganhar Não, vamos abrir pra ganhar, né? Também, né? Mas vamos abrir esses Lucky Blocks aqui Galera, tô meio doido da cabeça Até porque agora, mano, tipo, são duas horas da manhã, tá ligado? Tipo, quando fica de noite eu não consigo raciocinar tão bem Então é isso que você estiver muito doido Ah, XP é útil, galera XP é útil, porque isso daqui é uma addon de evolução E você evolui por XP Então o XP vai ser muito útil aqui, tá ligado? Ó, fica vendo? Olha lá meu nível, subindo Eu tenho que chegar no nível 1000, mano Não, nível 1000 não, né? Nível 100, que é o máximo Beleza? Nossa, XP vai ser muito útil, galera Muito útil Ah, e vocês comentam aí, galera Se vocês querem que eu jogue esse guerra pra ganhar, mano Até porque o último guerra eu joguei no puro roleplay, tá ligado? Aquele guerra de My Hero Academia eu joguei pra zoar E se vocês falam Não, Crazy, joga esse guerra aqui pra ganhar, por favor Quero ver você jogando a sério Eu vou jogar a sério Até porque, galera Muitas pessoas vêm reclamando que eu não jogo mais as guerras pra ganhar Só que, galera Vou mandar a minha real e fico meio perdido, tá ligado? Porque, mano Eu tô na fase da minha vida Onde se eu jogo guerra pra ganhar Eu levo hate, tá ligado? Se eu jogo guerra pra ganhar Eu levo hate Se eu jogo guerra pra zoar Eu levo hate E, tipo, pra mandar bem a real, galera Eu tava até pensando e falei Mano, eu acho que eu vou participar só de mais 2, 3 guerras E depois eu sair, tá ligado? Até porque, mano Tudo que eu tô fazendo dá hate, velho Então, bom Eu não sei o que eu faço nos guerra Então, comentem o que vocês querem ver no guerra, tá ligado? Porque, eu acho que eu sou o rival do Ine Até porque ele me considera rival do Ine Ele me considera rival E, tipo, se eu for o rival do Ine Eu levo hate Se eu for aliado do Ine Eu sou otário Se eu for bonzinho, eu levo hate Se eu for malvado, eu levo hate Então, mano Vocês tem que Comentar aí, tá ligado? Pra ver O que que eu posso tá fazendo Pra vocês se agradarem, mano Então É isso, basicamente Beleza? Vamos tá pegando aqui mais algumas coisinhas aqui Não, pegando não, né? Jogando fora Poção de força Esse daqui é bem GG Mas eu já tenho força? Eu já tenho força 3, galera Então, eu não vou usar essa força, tá ligado? Tá? Eu tenho que ver os negó... Uh, armadura, galera A armadura é bem útil, tá ligado? O bom é que pilhagem aqui não serve pra nada, galera Então, bom Pilhagem aqui não vai servir pra nada Mas a armadura vai servir bastante E depois eu tenho que ver alguns crafting Aí vocês vão falar Perse, não é uma Adam de evolução? Sim, é uma Adam de evolução Porém, tem alguns crafting também, tá ligado? E eu quero muito conhecer esses crafting Porque eu vi que tem armadura e espada muito poderosa, galera Tipo, muito poderosa mesmo, tá ligado? Bom, vamos pegar aqui Aí, GG Cara, com essas madeiras que eu tô aqui Também preciso limpar o meu inventário pra mandar real Então, joga isso daqui fora Isso daqui fora Tá, nossa Vamos jogar tudo isso daqui fora, galera Aê Tô jogando fora aqui Beleza E... Ô, mano Né, Deirito É, é bastante Mas eu vou usar isso daqui, galera Calma Aê, galera Beleza Agora faz assim E... Boa E vamos ver agora os crafting, mano Eu falei que tem uns negócios Ah... Tá, poxa É difícil, hein, tropa 14 de dano É difícil, hein Eita É difícil, hein Nossa, é muito difícil Caraca, mano Como faz isso? Tá, precisa da aglomerada de magipedra Aglomerada de magipedra É de magipedra Ué 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 Beleza Achei um craft bugado já Ué Beleza Achei um craft bugado É isso, galera Acabei de achar um craft bugado Bom, não vou perder muito tempo Já vou derrotar os bichos, tá ligado Ô, esse daqui pode ser vendedor, né Alma vazia, né, mano Deixa eu ver Pode ser vendedor Ah Eu sabia que ia ser vendedor Sabia que ia ser vendedor, mano Você tem muita cara de vendedor, mano Tipo Não tinha como você não ser vendedor Vamos ver qual é o drop dele Ah, então a pilhagem pode acabar sendo útil, né Beleza Fiação Pilhagem, aí, galera A pilhagem pode acabar sendo útil, mano Então eu me enganei Eu falei que a pilhagem não ia ser útil Pelo fato de ser de evolução Mas é útil sim, cara Eu tenho que achar slime, galera Porque pra mim o pá É derrotando slime, tá ligado Porque slime vai dropar a alma Ó, se liga, ó Vou ensinar aqui pra vocês, galera Ó Pay, pay, pay Calma, nossa Aqui eu tô bem fraquinho, galera Acho que meus efeitos já passaram também Pra mandar bem a real, mano Calma Cadê minha vida? Ah, tô com 29 de HP Beleza Alma slime Aí, viu Ué Ah, ué Take Ah Eu tenho que aprender o ceifador Nossa, galera Tá, agora eu vacilei, galera Agora, agora Agora eu vacilei, mano Nossa, eu tenho que juntar aqui 5 mil, mano Nossa, eu vacilei, galera Bom, preciso pegar ceifador, mano Tem que ter 5 mil, galera 5 mil de magícula, mano Caraca Tá, Adam tá bem completinha, velho Vai se esperar isso aqui Nossa, mil pra aprender essa skill, velho 2 mil anos depois Aí, galera Vamos, vou ativar isso daqui Aí Ceifador de almas Agora eu preciso só de mais um pouquinho Pra ter 10 mil, cara Nossa, eu penso que já tá de noite, velho É Pvp1 Sabia que a galera ia perguntar, mano Sabia, velho Tá, se for pra ter pvp1 Eu tenho que ativar meu negócio, mano Pronto Aí Ah Aprendi 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 Aprendi, galera Caraca Aprendi, mano GG Caraca Que GG Olha isso Tá Agora pra lutar contra alguém Eu vou estar muito forte, velho Beleza Tomar cuidado aqui Calma Tá Tem que tomar muito cuidado Nossa Esse daqui é de 700, velho É que tem uns vazios Umas almas do vazio que é Tá ligado Que elas são Tem menos vida do que as outras, mano Espero que essa tenha um drop melhor, né, mano Porque, bom Vamos lá Palma Peraí Beleza Agora vai Pronto Peguei uma alma Aê, galera Vocês viram? Toma, tá Peguei uma alma Beleza Se pau Eu vou ser o mais forte do início, galera Se eu souber usar minhas habilidades Eu vou ser o mais forte do início E tomar cuidado Pra não ficar pegando essas coisas erradas, mano Tá Tem poção de cura também Tá Pega isso daqui Coloca aqui Agora faz assim Beleza, galera Inventário tá arrumado, mano Tá Eu posso farmar pra cima de alguém Acho que a melhor coisa pra se fazer Vai se farmar pra cima de alguém Entra aí, olha Bom Sentência que sumiu Ai, caraca Era uma espada de netherito, velho Poderia ter alguma coisa boa Será que no spawn vai ter alguém também, velho? Cara, deve ter alguém, mano Eu tenho uma alma Beleza Falou, slimezinho O slimezinho Tu não vai aguentar, mano Beleza Ai Nossa, 300 Pronto Alma capturada Ixi, os caras tão ali na batalha Os caras tão ali numa batalha Cara Beleza O globin é forte Beleza Tá Já era Levei um Não droppou os itens, mas eu levei um É, então É, então Eu falei que ia ter a vantagem Beleza Não sei quem tá ali Tá, um esqueleto Ai, velho Cai no bagulho, mano Tomar cuidado Tomar cuidado agora Pra sair daqui vai ser Vai ser meio difícil, galera Tomar cuidado Ô, mano Sai daqui, bicho Susto Beleza Tô no level 19 Calma Aí GG Tá Tem que achar mais alguém, galera Mano Se os itens dropassem, mano Putz Eu ia ter maçã já, velho Isso ia ser muito GG, mano Muito GG Quem tá aqui? Tem alguém carregando aqui É o Inê, mano? Cara, deve ser o Inê, velho O que que o Inê tá tentando fazer? Eu não faço ideia, mano O que que o Inê tá tentando fazer? Eu não faço ideia, mano Caraca, velho Beleza Já tem um Um baú ender aqui, mano Vou guardar algumas coisas aqui no meu ender, velho Tipo pilhagem, tá ligado? Porque se eu for de base, mano Pelo menos eu vou ter a pilhagem aqui E guarda já isso Pronto Também guarda isso daqui, ó Aí, galera GG GG Quanto tempo eu tenho de modo? Dois minutos Mas já vou colocar, mano Custa nada de reequipar o modo, tá ligado? Melhor se prevenir do que se remediar Venei que não tem nada por aqui Só tem um slimezinho ali, velho Mano, quem ir pra cima eu vou matar, tá ligado? Sem dó, sem piedade, mano Pô, o bom que o Inê é um slime Ele deve tá cego, né, mano? Pronto Eu tenho três almas Cara, tem que juntar 500 almas pra eu evoluir, tá? Eu sei que pra eu evoluir são 500 almas, mano Tipo, eu tenho que juntar uns 500 slime Com uns 500 mob Tá, tá ali o Puck, mano Eu já matei ele Eu acho que ele não vai vir pra trás Pra ele ir pra cima, não Eu, né, mano Já matei ele, né? Já tem alguém aqui Mano Será que ele vai vir pra cima de mim? Se ele vir pra cima de mim Ele vai tomar Não, não, não Já te matei, fi Achei Se ele vir pra cima de mim Vai tomar Beleza Tá Sim Eu trouxe ele pra cá Vê ali Deixa eu levar o Crimson, vai Deixa eu levar o Crimson Deixa eu levar o Crimson Nossa, mas o Crimson tem vida, hein Nossa, mas o Crimson tem muita vida, hein Caraca, mano Muita vida esse Miserable tem Beleza Nossa O Miserable tem vida, hein Cadê? Vai mesmo fazer eu cair na água, mano Vai mesmo fazer eu cair na água, mano Mas o Miserable tem vida, hein O Miserable é forte, na real Fez eu cair na água ainda Esse machadinho dele é muito OP, mano Tá Vou jogar isso aqui fora Beleza Tá Faz assim Beleza Nossa, mano Pior que o Crimson tá forte, né Mas se eu matar ele O Puck só vai de boa noite sempre, mano Coitado do Puck, mano Coitado do Puck, mano Quanto força? Força 3, mano Só que o Crimson ele é muito forte, mano Vou ter que quebrar o meu mouse pra cima dele, véi O Crimson ele é muito forte, mano Eu vou ter que macetar o meu mouse, véi Nossa, essa chuva ainda não para, mano Tenta aqui Can dos memes O que que o Can tá fazendo eu não faço ideia, véi O que o Can tá fazendo eu não faço ideia, tá ligado, mano Vamos deixar ele lá, mano Ah, o Can saiu dali Tá, OP de level Toda vez que o OP de level meus efeitos saem Mas é porque eles devem voltar mais forte Eu não sei também Por que meus efeitos saem, tá ligado Mas... Ah, tem alguém ali É o Crimson, mano Bom, acho que eu vou matar o Crimson Só que ali eu vou ter que quebrar o meu mouse, hein Beleza Aqui eu vou ter que quebrar o meu mouse, filho Aqui eu tenho que quebrar o meu mouse, mano Aqui eu tenho que dar uma boa quebrada no mouse Beleza Tem que quebrar muito o meu mouse aqui, véi Galera, se tiver barulho de mouse, foi mal, mano Vou quebrar o meu mouse, mano Beleza Tá, vou esperar o bagulho voltar Ele é mais forte, galera Mas eu consigo entrar Consegui aguentar Voltou Beleza Tá, já era, Crimson Já era, Crimson Já era Já era, Crimson Já era, Crimson Levei dois É, galera Eu acho que o esquema, mano Vai ser mesmo eu farmar, tá ligado Até porque eu quero pegar level mais alto, mano Eu não posso deixar só o Minen farmar O Minen já tá farmando, mano Eu não posso deixar só uma pessoa farmar Eu tenho que farmar também Porque não adianta nada eu ficar derrotando os caras Não dropar item, tá ligado Porque não tá dropando item Enquanto o Minen farma, mano Acho que o que vai ser mais inteligente da minha parte Vai ser se eu farmar também, mano Porque, bom Senão fica meio paia, né, véi Tá, os caras tá farmando sozinho E eu tô ali só gastando recurso, tá ligado Porque ali eu gasto recurso e não vem nada, mano Só tô gastando recurso, véi Então acho que eu vou farmar também, mano Beleza E aproveitar que o meu modo é um pouco forte Se alguém vir, mano Eu pego, tá ligado Eu pego não Eu derroto, mano Aproveitar que eu sou um pouco forte E peguei o humano Cara, ninguém espera nada de humano, tá ligado E o humano é bem aqui nessa área, mano Nossa, agora é Esse bicho aqui Esse bicho aqui com... Ai, sai Esse bicho aqui com 700 de vida É péssimo levantar ele, né, galera Ele tem muita vida, véi Ele nem tá reclamando ali Que a vida de slime é tenso É, mas deixa esse cabra evoluir, viu Deixa esse cara evoluir Esse cara evoluir Quando esse cara evoluir, filho Ele vai ser o mais forte, mano Sem sombra de dúvida Calma E eu tenho que farmar, mano Deixa os caras lá gastar recurso, mano Deixa os caras gastar recurso lá Os bobões E eu tô aqui farmando, mano Eu falei, vida de humano é tenso Ah, tem que fazer aquela zoeirinha, né, galera Pô Tem que lançar a zoeirinha Mano, eu vou ignorar esses bichinhos aqui, mano Que estão um pouco mais fortes, mano E continuar meu farms Eu acho que vai ser o único jeito que eu tenho agora Pra sobreviver Na real, vai ser a melhor coisa que eu tenho pra fazer Então, é Até o próximo episódio de guerra Porque humanos estão dominando até agora E aí E aí E aí E aí Tchau.